Olá, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro vídeo da nossa série de vídeos aprendendo os acordes aqui através das famílias, pensando em famílias de acordes, pensando em tom. Nesse vídeo a gente vai ver os três principais acordes da família do Sol Maior. No primeiro vídeo a gente viu os três principais do tom de Lá Maior. Lá, Ré e Mi. Espero que você tenha já aprendido os acordes, já tenha a imagem dos acordes na sua cabeça, já consiga fazer as transições entre esses acordes, se você está iniciando no violão, ou mesmo para quem já toca, mas ainda não tem essa noção de tom, de família, de acordes. Tá bom? No segundo vídeo a gente viu os acordes do tom de Ré, que são esses aqui. Ré, Sol, O5 e Lá. Todos os acordes maiores, né? Ré Maior, Sol Maior, Lá Maior. Agora a família do Sol. Na família do Sol você vai reutilizar dois acordes que a gente já tinha visto na família do Ré, que é o próprio Sol e o Ré, certo? A única novidade aqui vai ser o Dó Maior. Então a família do Sol, olha só, o centro aqui, o personagem principal aqui do tom de Sol é o próprio Sol. Certo? Depois a gente tem o Dó Maior e o Ré Maior. Então se você está acompanhando a série, está aprendendo aí os acordes, olha só, o Ré você já sabia, o Sol você já sabia. Então você vai adicionar um novo acorde aí que vai ser o Dó Maior. Certo? Então veja que fica fácil, né? Você vai aprendendo um novo acorde, certo? A cada vídeo e reutiliza dois que você já sabia. Certo? Então é importante que você entenda que agora você está no tom de Sol. Certo? Não é mais o tom de Ré, não é mais o tom de Lá. Certo? É o tom de Sol. É a família do Sol. O Sol é o personagem principal aqui. Sempre que você sai do Sol, você se movimenta, você sai da sua zona de conforto. Voltou para cá, certo? Certo? Dois, três, quatro. Vou fazer uma sequência de acordes aqui, agora tocando o ritmo de Guaranha. Eu vou fazer o Sol, vou me afastar do Sol, né? Vou passar por Dó, passar por Ré, pelo acorde de Ré e voltar para o Sol. Só para você sentir esta sensação de estar em casa, de estar no principal acorde do tom, se afastar, certo? Se afastar um pouco mais e voltar para casa novamente. Olha só. Então, esse é o tom de Sol. São os três principais acordes do tom de Sol. Brinque aí, brinque com esses três acordes, certo? Mas sempre pensando, eu estou no tom de Sol, tá bom? E faça isso nos outros tons também, tá bom? Pensando, ah, se eu começo aqui no Ré, quais são os três principais aqui do tom de Ré? Ré, Sol e Lá, certo? Se eu começo no Sol, quais são os três principais do tom de Sol, certo? Isso é um estudo, é uma coisa que você deve prestar bastante atenção, não é só uma brincadeira, certo? Porque você vai usar isso aqui em música, tá bom? Aí, quando você estiver tocando, essa questão do tom é uma coisa muito importante, tá bom? Até o próximo vídeo, então, que a gente vai ver uma outra família de acordes. Tchau, tchau.